E aí pessoal, o Timeline Tricolor deste sábado com muitas informações. Vamos falar da provável escalação, de uma novidade na delegação, de um protesto no hotel lá em Caxias do Sul. Vamos falar também de jogadores que estão sendo oferecidos e a pressão para se ter outro dirigente. E ele é muito conhecido de todos nós. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Agora, mais ágil, tá precisando de um dinheiro extra, tá precisando de uma grana pra pagar aquela continha que surgiu, mais ágil é a solução se você tem o FGTS parado. Na descrição do vídeo tem um link que leva pra uma equipe especializada da mais ágil que vai resolver o problema pra você. Converse com eles, tem o FGTS parado, sem burocracia, em menos de 24 horas, esse dinheiro estará na sua conta. Fale com a mais ágil que você vai entender. Gente, Timeline Tricolor deste sábado. A gente separou uma série de notícias. Hoje foi um dia de muitas notícias discutidas pelos gremistas nas timelines. Desde Filipão, por exemplo, que surgiu na discussão, porque se fala a impressão pra se ter o Filipão como dirigente do Grêmio. Eu ouvi especulação pura. Pura especulação. Porque o Filipão nem se sabe se ele quer ser dirigente. Ele é treinador. E se sugere a ideia dele ser dirigente. E isso tá sendo discutido aí na rede social. Confesso pra vocês, não existe possibilidade disso acontecer. Existe o voto de confiança aos dirigentes. E se os dirigentes caírem, a busca vai ser, obviamente, por um executivo mais forte do que Vivian e por um dirigente político também forte. O nome do Filipão é legal? Ah, pode ser legal. Mas é só no campo da pressão. Não está na discussão isso. Mesmo que a gente saiba que o Filipão tem boa relação com o Renato e todas as situações que isso se determina. Mas é no campo da especulação. Nessa linha também, nós tivemos hoje dois jogadores que foram oferecidos ao Grêmio. Dois argentinos. O que acontece? Como é que é o funcionamento disso? Os dirigentes não param de receber oferecimentos de jogador nessa época. Não são dois que foram oferecidos, como o Pereira e o Palácios. Jogadores que estão na Europa e que não estão jogando tanto lá. Não é isso. O que acontece nessas horas é que todos os dirigentes sabem que quem está lá recebe centenas de jogadores. E os empresários entendem a necessidade do Grêmio e começam a oferecer jogadores. Isso acontece muito nesse período. Então, também muito cuidado com os oferecimentos, porque não passam de meras especulações também, assim como a questão dos dirigentes. Mas isso, obviamente, está sendo recebido sim. Isso é informação. São oferecidos. Muitos. Toda hora. Toda hora. Isso é assim. Eu já estive do lado de lá da mesa e tu recebe cem jogadores por dia. É uma coisa impressionante. Uma nova investida do Grêmio por Antônio, não está descartada. O jogador jamaicano que está jogando a Copa América, que pertence ao West Ham, que passou a vida inteira jogando na Inglaterra. É um jogador muito conhecido. É bom jogador. E a informação que está circulando é que o Grêmio pensa numa nova investida. Vou repetir o que eu disse ontem sobre essa questão aqui. Não vou discutir a parte técnica do jogador, nada disso. Mas o Grêmio precisa, para ontem, dos reforços. Nós não podemos viver novela. A gente sabe que o Grêmio pode estar pretendendo algum jogador que esteja na Copa América. Por exemplo, o Vijaçante, com a derrota de ontem do Paraguai para o Brasil, se despediu da Copa América. Deve estar à disposição, inclusive, no jogo contra o Palmeiras, talvez. Então, nós precisamos de velocidade. Não adianta a gente ficar remoendo. Ah, mas ele é muito bom e tal. Sim, ele vai chegar aqui no final de agosto, quando termina a janela. O Grêmio tem que estar pronto agora. É importante a gente bater pé nisso, entendeu? Hoje, por exemplo, e aí já entrando em Caxias do Sul, cerca de 50 torcedores realizaram um protesto em frente ao Hotel do Grêmio. Inclusive, a foto mostra que eles estão dentro do pátio do hotel. O acesso não é tão fácil aos jogadores, porque não é tão pertinho, mas eles estão no pátio do hotel em Caxias, no estacionamento. O apoio não termina, a paciência sim. E aí faz aqui uma crítica ao grupo de jogadores, e aí muitos torcedores estão ali posicionados para criticar fortemente. Nessa linha, nós temos, nesse momento, 6.800 ingressos vendidos para o jogo. 6.800. Nós vamos ter um público pequeno em Caxias. Isso aqui chama atenção. Para mim, o que mais está chamando a atenção de tudo é exatamente esse ponto. O baixo engajamento do torcedor do Grêmio para o jogo contra o Fluminense. O Grêmio que não joga no Rio Grande do Sul há um bom tempo. Então, aqui sim, tem um ponto nevrálgico perigoso. que é o número de pessoas que estarão com o Grêmio nesse jogo. Nenhuma manifestação será maior do que um público pequeno nesse jogo. Isso aqui me preocupa demais. O torcedor tem que estar com o Grêmio nesse momento. Tem que estar com o Grêmio. Quem puder ir no jogo, vai. Isso aqui é preocupante. Preocupante mesmo. Situações envolvendo o jogo. O jogo Alisson foi relacionado, está com a delegação. Ele é um jogador que o Gustavo Nunes jogava pelo lado esquerdo e ele jogava pelo lado direito do time sub-20. Ele é um canhoto alto, habilidoso, que joga na extrema pela direita. Mas é muito talentoso. Muito talentoso. Baita sacada do Renato. Baita sacada. Jogador de qualidade. Ele joga na do Galdino, assim. Só que ele é 30 vezes melhor que o Galdino. Não é tão experiente. Tem 18 anos de idade. Mas está relacionado. Possível escalação, aprovável. Marquezinho, João Pedro, Jeromel, Rodrigo, Eli e Reinaldo. Dodi, Pepe, Cristaldo e Denilson. Gustavo Nunes e Pavon. Essa é a provável escalação do Grêmio. O Fluminense. Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo. Martinelli, Gabriel Pires, Ganso, Terence, Keno e Cano. Esse é o time do Fluminense. Que é, na nominata, um time forte. Mas que tem jogado pior que o Grêmio. Então vamos torcer que eles continuem assim amanhã. E entrem na crise ainda mais amanhã, depois do jogo. Pelo menos é isso que a gente espera. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista.